SHOT RECORD Yeah! Yeah! Yo! Se rap crioulo temos fora Depois fica de fora Faz parte deus game Se rap e game temos história Então a missa nele Se rap crioulo tem história Faz parte de ele Se rap crioulo tem história Então a missa nele Se rap crioulo tem história Faz parte deus game nega Desiste nunca nunca pensa nega Nes andas se movimenta nega De fora ta fica que as fega nega Verdadeus league ta pega Ta pega ta leva ta trase Que importa momento nem mora Se inuncia ta viver tu dora Na país ou mesmo lá fora Na batu canto de mundo se arroja Cunha pele em cabeça de roda Dentro praia que chinga somada Criou-lhe o rética se para Cada vez com mais força e garra Sem medo lhe fala na cara Não se faze pa escuro sem para Nga fazer pa escuro nem cara Deve tempo lhe ta somara Na zona ta anda ta fara Tambo pori chomando e fanfara Um tambo e um tamminga talhada Pergunta vardila na esquadra Pergunta de minas amada Na show ou mesmo na gueto Esta frase nunca tenha respeito Sabe com suécia com chapão penetro No teu contributo pa gueto Não cultiva ideia com jeito Não põe tudo ponto em assento Pergunta de minas amada Na cachorro e num fazer cru Num fazer um monte de lira Seu rap e game temo história Então não me ensanele Seu rap criou-lhe o teu história Não faze parte dele Seu rap e game temo história Então não me ensanele Seu rap criou-lhe o teu história Não faze parte dele Mundial no meu jogo Don't chance a gente de campo Buteng ta fazer boço Liga temba de bambu Seu na serva mó que é firme rambo Minha palavra é minha arma de guerra Seu defende esse hipoptera Representa cabeça carreira Me ensane mais força no punho Nas minhas letras o ataque é rascunho Mas não sempre foi assim Canto no começo foi duro Necessita mandar que é impuro Que a caminha é para passos de mundo Luz preta, formigas e tundio Põe sapato que em número B Ero se esqueça é um brilho de pé Bojanada que fadigão Me deixa destino guião Me planta lana pra salvo Com escutador no ouvido O bico e parola manente En financial space Men tipis e rap gigami live no story Sez rap gigami tem no story Todgeminvas no ry Sez rap gigami tem no story Todgemin comple Some rap gigami Sook While